Uma das coisas mais fascinantes para mim na prova do Enem, principalmente de linguagens, que é a área que eu tenho um foco maior, é a quantidade de coisa nova que eu aprendo e de reflexão nova que a prova me traz, os textos me trazem, que o texto de hoje me trouxe uma reflexão que é do quanto a gente animaliza outras culturas. A gente olha para pessoas de outras culturas como se fossem animais num zoológico, não é? É uma coisa absurda e extremamente normalizada e isso a gente faz com outras culturas e pessoas de outras culturas fazem conosco. Você vai ver na questão de hoje um exemplo disso e o tanto que é importante a gente abrir os olhos para essa questão. Chega na vibe! Nós vamos analisar hoje do Enem 2020 segunda aplicação, a questão 4 do caderno azul, 3 do amarelo e do rosa e 5 do caderno branco. Lembrando, segunda aplicação. É isso aí. Muito bem, o texto diz o seguinte, nós vamos fazer a leitura, depois a tradução, tudo lindo, tudo certo. Most people know of the Karen people from television documentaries, magazines and encyclopedias as the Long Neck or Giraffe tribe. But the women who wear these brass rings on their neck belong to a subgroup of the Karen known as the Padão. Whatever the origin of the custom, one of the more common reasons it continues today, particularly in Thailand, is tourism. Although the Padang have migrated to Thailand in only the last 10 years, they have become the most popular attraction for hill tribe trekking tourists. Some have written of this as exploitation of the Padang. Many westerners liken the experience of visiting one of these villages to visiting a human zoo. Some tour operators in Thailand now refuse to take tourists into such villages, while some tourists boycott those operators that do. Muito bem. Texto disponível em www.peoplesoftheworld.org. Acesso em 8 de dezembro de 2017. Vamos fazer a tradução. Olha só. A maioria das pessoas conhece o povo Karen, cadê? O povo Karen, por meio de documentários de televisão, revistas e enciclopédias como Pescoço Longo, a tribo Pescoço Longo ou a tribo Girafa. Mas as mulheres que vestem, que usam esses anéis de latão no pescoço pertencem a um subgrupo dos Karen chamado de Padão. Seja qual for a origem do costume, uma das razões mais comuns para sua continuidade hoje, especialmente na Tailândia, é o turismo. Agora vê. Embora os Padão tenham migrado para a Tailândia só nos últimos 10 anos, eles se tornaram a atração mais popular para os turistas que fazem caminhadas pelas tribos das colinas. Ai meu Deus. Alguns escreveram sobre isso como exploração dos Padão. Muitos ocidentais comparam a experiência de visitar uma dessas aldeias a visitar um zoológico humano. Olha o que eu falei. Visitar um zoológico humano. Alguns guias turísticos na Tailândia agora se recusam... Opa, tá aqui embaixo. Alguns guias turísticos na Tailândia agora se recusam a levar turistas para essas aldeias, enquanto alguns turistas boicotam os guias que levam. Então... É muito bizarro. É muito, muita loucura. Eu tô olhando para trás aqui para ver o que que a minha coelha tá aprontando aqui. É muita loucura. Muita. E que bom que tem... tem guias turísticos lá boicotando, né? E que bom que tem turistas também que estão boicotando os guias que levam outros turistas para lá. Que bom. Nossa, que tristeza. Ó, o texto que versa, que trata da prática do uso de argolas no pescoço por mulheres de uma tribo que migrou para a Tailândia, ou seja, o texto que trata sobre a prática do uso de argolas pelas mulheres do Upadão. É isso. Tem por finalidade. Qual que é a finalidade desse texto? Esse texto foi escrito pra quê? Qual que é o objetivo dele? Lembrando que esse é um texto expositivo. A gente vê que ele inteiro tá só apresentando informações pra gente, só tentando informar a gente, contar pra gente alguma coisa, ok? É do tipo expositivo esse texto. Ele está só fazendo uma exposição sem juízo de valor. Por favor, o autor do texto não opina em nada. Ele só conta o que está acontecendo e conta alguns posicionamentos diferentes lá dos turistas e dos guias, mas ele não opina em nada. Não tem uma posição, um ponto de vista do próprio autor desse texto. Bom, então qual que é a finalidade desse texto? Esse texto é feito pra quê? Letra A. Pra apoiar o boicote dos turistas, a visitação a essas comunidades? Não. Porque se a gente vê que o texto não toma partido de nada, ele tá só contando a situação. Ele não tá defendendo um ponto de vista. certo? Pra ele ser um texto que apoia alguma coisa, ele tinha que ser um texto argumentativo. Porque é no texto argumentativo que a gente tem defesa de pontos de vista diferentes. Certo? Um texto expositivo, um texto que vai só apresentar informações, não defende pontos de vista. Ele não tem argumentos. Então, ele não pode apoiar nem refutar ou rejeitar nada. Ok? Então, a letra A tá incorreta. Letra B. Esse texto tem por finalidade evitar a exploração dessas mulheres em suas comunidades? Não, né? Primeiro, como que um simples texto ia conseguir evitar uma coisa assim? É muito difícil um texto evitar algo desse tipo. Ele poderia tentar evitar ou tentar reduzir a exploração. Mas evitar é difícil, né? Agora, se fosse também um texto com o objetivo de evitar, a gente precisaria de um texto do tipo injuntivo persuasivo. A gente precisaria de um texto que tivesse, que fosse tentar persuadir o leitor de alguma forma. Tentar convencer o leitor a fazer alguma determinada coisa. E aí, provavelmente, a gente teria verbos no infinitivo ou coisas do tipo para tentar convencer o leitor a tomar partido nisso, a ser contra isso. Um anúncio, por exemplo. Se você vai visitar a Tailândia, preserve a tradição da tribo padrão. Não trate as mulheres como um zoológico. Assim, a gente teria um texto que vai buscar, pelo menos, evitar a exploração das mulheres. O texto precisaria ser injuntivo expositivo. A gente tem aula aqui no canal de tipos textuais. Eu vou deixar o card para você, porque eu estou falando de tipos textuais aqui. Às vezes, você não lembra e tal, e quer dar uma relembrada nisso. Então, fica o card aí para você relembrar. Ou seja, esse texto muito dificilmente conseguiria evitar isso. Mesmo que fosse um texto injuntivo, você falar que a finalidade do texto é evitar, é muito difícil. A finalidade é tentar evitar. Por exemplo, qualquer anúncio na televisão, ele não tem a finalidade de vender. Ele tem a finalidade de buscar vender. Porque não é certeza que aquele anúncio de televisão vai fazer uma pessoa comprar mais. Ele vai tentar fazer a pessoa comprar. Certo? Letra C. A finalidade desse texto é enaltecer essa tradição presente até nos dias atuais? Não. Porque se fosse enaltecer, a gente precisaria de algum tipo de adjetivação elogiosa. A gente precisaria de elogios. Que é coisa típica de um texto descritivo. Uma descrição. Essa tradição é importantíssima. Essa tradição existe até hoje e é muito valiosa para a cultura, não sei o quê. Você tinha que ter adjetivos mostrando tanto, enaltecendo mesmo, elevando aquilo. Nós não temos. Então a letra C está incorreta. E a letra D. D. Divulgar atrações populares para o público ocidental. A gente também precisaria de um texto injuntivo persuasivo. Visite a Tailândia e conheça o povo padrão. Seria esse tipo que estaria divulgando atrações para esse público. Mas a gente vê que o objetivo é até evitar público lá, né? Então a letra D está incorreta. Inclusive fala o público ocidental no texto, não fala? Eu lembro que tem um Western. Many Westerns. Muitos ocidentais. Isso aí. Então nós temos aí uma reflexão até do quanto os ocidentais que querem ir lá visitar acabam trazendo um prejuízo nisso. Muitos ocidentais comparam a experiência de visitar uma dessas aldeias a visitar um zoológico humano. Many Westerns liken the experience of visiting one of these villages to visiting a human zoo. Está aqui no texto. Então é exatamente isso que o texto, tipo assim. É claro que o autor não faz uma condenação nisso. Mas quando a gente lê, a gente acaba meio que condenando. Porque não tem nem como, né? Quando você usa como se fosse um zoológico humano, a gente acaba condenando. Embora o autor não traga aí um juízo de valor, não traga um ponto de vista, não sei o quê. A gente acaba fazendo essas reflexões aí com base na forma de colocar as coisas no texto. Na forma como as coisas foram colocadas lá. Letra E. Retratar a situação desse costume na atualidade. Olha o verbo. Retratar. Retratar não dá uma ideia de retrato. Você pegou a câmera, tirou uma foto. O botão nem tá aqui, ó. Você pegou a câmera, tirou uma foto. Pronto. Você tá retratando. Você fez um recorte daquilo num determinado tempo. Qual que é o tempo? A atualidade. Então o recorte daquele cenário foi feito na atualidade. Está retratando a situação desse costume nesse momento. E é isso mesmo que a gente tem aí. A gente tem um texto expositivo. Como todo texto expositivo ele simplesmente retrata alguma coisa. Ele registra, ele expõe algum tipo de informação, relata alguma coisa. E esse texto relata a situação desse costume das mulheres que usam esses colares, esses anéis de latão no pescoço na atualidade. A situação deplorável em que uma tradição tão interessante acabou chegando porque o ser humano trata o outro ser humano como um animal no zoológico. Nem um animal no zoológico merece ser tratado como um animal no zoológico, né? Então a nossa resposta certa é a letra E. Como é que faz, né? Quando o tablet não quer colaborar. A resposta é a letra E. Bora fazer o x e bora fechar. O texto é muito interessante. Espero que ele tenha deixado seus olhos mais abertos assim como deixou os meus. E para a gente finalizar, agora você pode contribuir com o canal. As opções para você contribuir estão aqui. Contribua da forma que você quiser e puder que eu vou ficar muito feliz. Aqui em cima vai ficar um card com todas as correções do ENEM 2020 segundo a aplicação. E vai aparecer aí agora para você o botão de INSCREVA-SE. Bonito! Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, a hora é agora. Clica no botão aí bonito e vem fazer parte deste delírio coletivo que é esse canal. Ok? Por hoje é isso. Beijo. Fui. Tchau. Tchau.